Benzinho Por que deixou-me assim? Sozinho e triste a recordar O seu beijo, seu carinho O seu modo de falar Não consigo viver assim Benzinho, tenha dó de mim Benzinho, não sei qual a razão Anjinho, é seu meu coração Não consigo lhe esquecer Sem seu beijo, não sei viver Não resisto a tanta dor Não sei por que você Não quer me dar o seu amor Benzinho Por que deixou-me assim? Benzinho, não sei qual a razão Não consigo lhe esquecer Sem seu beijo, não sei viver Não resisto a tanta dor Não sei por que você não quer me dar o seu amor Oh, benzinho Por que deixou-me assim? Oh, benzinho